Bom, galera, David aqui, pessoal, e hoje, rapaziada, estaremos voltando, né, depois de muitos anos, sim, tem uns anos, ao modo de simulação de tanque, cara, pois é, eu, acho que eu vou de maus para evitar ser confundido e tomar TK, Vamos ver o que vai ser, né? Então, galera, deixa aí o seu like, comentário, o que vocês estão achando, a opinião de vocês, do vídeo também, sempre muito importante também, e principalmente agradecer a galera que apoia o canal, que deixa ali uma merraquinha para ajudar a gente, isso faz toda a diferença, muito obrigado, senhores, e vambora. Bora, galera! Troquei de lado, fui para os russos. Por que fui para os russos? Porque literalmente estava muito difícil achar a partida jogando de alemão. E sim, para quem nunca teve a experiência, essa é a visão de se jogar no modo de simulação. A câmera fica literalmente da visão do Gunner, que é da lábia, a visão lateral, não é a visão literalmente como se fosse a cena do canhão. do canhão, tem muitas diferenças, infelizmente, notícia ruim para vocês. Modo de simulação está falido. Como assim, menino, está falido? Cara, tem menos de 25 pessoas procurando partida, a essa hora do dia, que são uma e meia da tarde, eu estou gravando isso, então, é de se considerar que o modo simulação, hoje, de tanque, de um avião, é um modo falido. Um modo que talvez, a gajinha precisa fazer uma remodulação, né? Remodular. Como é o modo, as visões, as câmeras, eu acho legal e tal, mas, de repente, uma coisa mais atrativa para o modo, sabe? Por que não? Entendeu? Não, 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 não. Atenção ao Dizzy, o Ingrid, o Ingrid, o Ingrid. Nossa! Nossa! Eu estou todo quebrado, galera. Eu fiquei tenso aqui agora, eu vou prestar atenção, velho, está acontecendo, é muita coisa acontecendo ao meu redor, velho. O cara quebrou, a UZ quebrou meu canhão. Nossa! As forças foram capturadas a zona. O quebrou? O quebrou? O quebrou? O quebrou? O cara, o Weezel deu o TK no UBL que veio para mim matar. O cara deu o TK, gente, na UBL, cara. É só prestar atenção no time, está entendendo. As forças foram capturadas a zona. Ah, no modo de simulação, você pode dar respawn também, igual o modo padrão do Mortana e do Realistic. Levando o processo com a derrubes. Nossa, muito alto. Estou acostumado pra caralho. Nossa senhora, muito alto. Qual a distância dali, cara? Meu Deus. 500 metros, eu atirei 800. 500 metros? Meu Jesus. Um tiro horroroso que é bonito. Meu Deus do céu. Cadê? 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 Olha o crítico que esse troço me deu Olha o crítico que esse bagulho me deu O crítico do full tem que pegou na lateral da torre E ricocheteou pra baixo Beleza então Mais uma vez reparou o track nessa porra Vamos olhar pra lá Nossa senhora Se ele vai olhar ele de volta Mas eu quero dar um tiro lá Cara Cara Ai 1600 não 1400 eu pegava Nossa Mataram meu amigo ali velho 1400 eu pegava Atenção para a matemática Atenção para a matemática Atenção para a matemática Atenção para a matemática Se ficar parado De frente não De lado Aí ó Falei que eu pegava Falei que eu pegava daqui Não vai quebrar meu canhão Para 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 Não vai quebrar canhão Não vai quebrar canhão Não vai quebrar canhão Quebrou canhão No último segundo ele quebrou meu canhão Desgraça Maconheiro 10% e 5 Merda Rapaziada, alguém vai tentar pegar De alguma maneira Alguém vai tentar Vou tentar Inibir De alguma maneira Cara, jogar simulador É desafiante Às vezes por uma partida vazia Mas até que dessa vez o mapa ajudou Pelo tamanho Não é um mapa gigantesco Mas A visão é bem limitada Por se tratar somente dessa visão A visão é bem limitada Por se tratar somente dessa visão Você saber Que se você mira aqui O tiro vai aqui Porque o canhão está aqui Entendeu? Você precisa entender esses valores Porque sinceramente Como é que eu vou explicar para vocês Na hora do aperto Na hora do combate Na hora da treta Tu atira Tu atira Uma mó da caralha Eu tirei o IS-4 Eu achei o IS-4 muito lento Para manobra e agilidade No simulador Apesar de tancar O civil É muito bem Não está Não tá Não está No known Ae O inimigo está controlando No O Ae Ae O Ae O Ae Ae O Ae 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 O T-54 ali Mas tinha mais um Valeu É um M46 Mais um M46 Aparece M46 M46 Aparece M46 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 Aparece Aparece Tem que terlalu valeu, valeu Manê! valeu manê, valeu! 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 valeu, valeu! 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 valeu, valeu! valeu! valeu então! valeu então! Op! Op! Eu tava 19. computational conversando. Acabou de morrer na... eu acho que é um time 59 que era na verdade acho que era um time 54, 55 acho que é um time 54, como eu vou dizer, um time 54 chinês ele tava aqui perto, eu vi que ele morreu não ouço sons, tô com a bundinha de fora, mais ou menos e agora velho o cara o cara que matou ele vai a peça vai pra ser se ele for pra ser tô aqui esperando ela tá aí deixa de renderizar as coisas do nada atenção para o lado atenção para a zona de Zona de Zona de Designado precisa de backup ó valei Acabando indo pela direita aqui agora Partida é tensa, cara Aliado nascer Caramba, o maluco tá dando duro Cara, eu vou avisar pro cara aqui Vou avisar ali Porque realmente tem alguém ali Cara, é outra Sinceramente, eu jogaria em live facilmente Modo de simulação Tendo mais pessoas pra jogar Mais modos de jogar Porque o gagalinho imita, né? Jogaria facilmente Sinan, cara Sinan, velho Antiaérea Tá porra, viado Então eu acho que vale muito a pena, velho Vale muito a pena sim O jogo, o modo é bem legal É outra parada Cara, é outro jeito de jogar É outra coisa de se... como jogar Entendeu? 6 mil pontos 4 kills 33 mil lions 6 mil pontos de pesquisa Tá razoável É... Assim Como eu falo O incentivo Eu não sei se isso aqui Com 4 kills Você faz 6 mil e 3 mil pontos de pesquisa Me digam aí no chat Lembrando que eu estou com conta premium Tá? E 33 mil civil lions Então me digam aí Se isso vale a pena Se de repente Pô, o incentivo que falta pra gajinha Literalmente é isso aí Aumentar os ganhos No modo simulador de tanque Pra galera jogar mais Entendeu? Então é isso, galera Deixa o like aí Deixa nos comentários a opinião de vocês Um forte abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau